Tivemos jovens a praticar desporto, não há comitê olímpico, nem há confederação de treinadores. Portanto, só há estas instituições, só vêm praticantes. Acho que os treinadores nunca se esquecem disso. É importante que as instituições também nunca se esqueçam disso. E basta ver, pelos dados oficiais, da pordata, a maior parte dos praticantes são os jovens, não são os que estão no topo. E, portanto, nós precisamos é que os treinadores, de facto, se preocupem com estas temáticas e depois quando chega ao rendimento, há outros espaços para debatermos isso. Feito esta introdução, eu vou votar, à medida que os nossos convidados peletores forem aparecer e eu apresentar um a um, serei breve, até porque todos vocês os conhecem, começando pelo Rui Moura, portanto, o Rui Moura é licenciado e mestre em Educação Física. Há 15 anos que é diretor técnico regional da Seção de Voleibol de Lisboa é um treinador do nível máximo de voleibol, portanto, o nível 3, treinador há muitos anos. Rui, muito obrigado em nome da organização por estar aqui presente e desde já passo-lhe a palavra. Muito obrigado. 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 Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer o convite que me foi feito e que imediatamente aceitei. Não só para mim, por ser importante debater estes assuntos, não sei, daqueles que diariamente, tal como eu e que se calhar de forma muito mais ativa, tentam resolver este problema da retenção dos atletas na prática desportiva, mas também por entender que é uma oportunidade não só de eu poder transmitir aquilo que é a minha experiência, que se calhar é pequena em relação àquela de muitos que aqui estão, mas também eu poder trocar essas experiências que eu tenho e ouvir aquilo que seguramente vai ser dito hoje pelos meus colegas. Em relação a esta primeira fotografia, eu queria desde já dizer, esta fotografia representa um pouco, e eu escolhi, e podia ter usado uma fotografia retirada hoje, porque ainda hoje de manhã decorreu um torneio muito semelhante a este na Margem Sul, na Escola P.D. Anos Levato, no Seixal, e amanhã decorrerá outro semelhante a este na Escola Secundária de Canessas. Portanto, é bom sinal que nós possamos ter imagens como estas, com os pavilhões cheios de jovens, jovens que estão ali não porque são obrigados, mas porque querem, porque têm gosto na prática desportiva, porque têm treinadores que são adequados, estávamos a conversar há bocadinho um pouco sobre isso, cuja formação é adequada àquilo que são as necessidades destes jovens destas idades. Portanto, este torneio decorreu no pavilhão do Colégio dos Solzianos de Lisboa. Temos aqui três filas de redes montadas, muitos jovens a praticar desporto, e eu acho que esta deverá ser a imagem que nós devemos querer guardar naquilo que será a prática dos jovens no desporto. Quando este convite me foi feito, como disse que, obviamente, aceitei de imediato, a dúvida que tive na construção desta apresentação era qual era a visão que eu iria apresentar aqui perante vocês. E, portanto, diante das dúvidas que tinha, tudo aquilo que vou apresentar de seguida ter um pouco a visão daquilo que tem sido a minha experiência até agora, quer como treinador, quer como diretor técnico regional. Que são funções diferentes, obviamente, que acho que uma delas completa a outra, seguramente, mas que, obviamente, pela natureza das funções em si, acabam por ter focos de intervenção diferentes. Enquanto diretor técnico regional da Associação de Voleibol de Lisboa, eu tenho a responsabilidade de olhar para o fenómeno do voleibol de uma forma muito mais abrangente, não para um clube ou para o clube onde trabalho, mas para todos os clubes que funcionam em Lisboa, inseridos, obviamente, naquilo que é uma estrutura vertical que funciona em Portugal. Enquanto treinador, eu tenho que olhar para este fenómeno da retenção dos atletas na prática desportiva, numa função muito mais específica, que faz com que eu olhe para esta problemática com outros olhos. Como disse, eu sou treinador desde 2004, quando tirei o primeiro curso de treinadores. Faço questão de que sempre que trabalhei com o escalão senha, manter sempre uma ligação ao escalão de formação, porque acho que um treinador deve manter essa ligação, mesmo mantendo, ou estando ligado a uma equipa senha, deve manter esse foco e nunca perder essa atenção àquilo que são as necessidades dos escalões de formação. E, portanto, sempre que possível, consegui sempre ter um escalão senha e um escalão de formação para não desligar dessas necessidades. E acho que tenho conseguido, nesse percurso que tenho feito, tenho conseguido que, e há bocado estávamos a conversar sobre o barómetro, daquilo que seria um bom treinador de formação, tenho conseguido não perder muitos atletas nos escalões de formação, o que para mim acaba por ser uma nota importante. Portanto, rapidamente, o voleibol em termos de organização desportiva está organizada muito neste regime. Portanto, vários escalões de formação, há alguns anos atrás, não haveria, esta divisão dos escalões não era esta, portanto, havia escalões que englobavam dois anos, duas idades. Felizmente, a meu ver, felizmente, hoje em dia, os escalões têm apenas um ano. É importante, porque um dos fatores que se chegou à conclusão é que os atletas mais jovens que integravam um escalão de dois anos, muitas vezes tinham dificuldades em impor-se nesse escalão, a não ser que fossem atletas muito acima da média. Ora, isso o que fazia era que o desinteresse desses atletas fosse aumentando e, invariavelmente, acabaríamos por perder alguns atletas nesse percurso, que era algo que nós queríamos evitar. Os dois escalões de minivola e giravola estão ali salientados, porque no salário a seguir eu já vou especificar um pouco mais em que é que consistem, mas, basicamente, em termos de competições, estão organizadas em três fases. Uma primeira fase regional, organizada pelas associações a nível mais local, depois uma fase nacional com equipas já do território continental e depois uma fase final, onde aí sim entram as equipas das regiões autónomas de Madeira e de Açores. No vôleibol, historicamente, e daqui a pouco já vamos ver esses números também, historicamente temos sentido uma diferença muito grande entre aquilo que são os praticantes femininos e os praticantes masculinos. Para termos uma ideia, enquanto que no feminino temos um crescimento naquela perspectiva habitual de pirâmide que nós temos, em uma base muito alargada de muitos praticantes, que depois se vão encurtando, no masculino acontece exatamente o contrário. O número de atletas séniores excede o número de atletas de minivola, que são os escalões mais jovens, e isso para nós é, obviamente, um motivo de preocupação. Porquê? Porque a análise que estamos vendo dos números que temos e das inscrições a que estamos tendo acesso mostra-nos que essa diferença reside no facto de neste momento existirem algumas equipas com equipas de alto rendimento na primeira divisão e também no segundo, na segunda divisão masculina e feminina. E o que é que isso traz? Traz atletas estrangeiros que vêm jogar para Portugal e, portanto, o número de atletas masculinos, nos escalões séniores masculinos, sobe, não fruto da formação que é feita e do aproveitamento desses atletas da formação, mas pelo facto de virem acrescentar atletas estrangeiros para essas equipas, que, obviamente, acrescentam qualidade, como é óbvio, vão ao encontro dos objetivos e das necessidades de um clube que luta pelo alto rendimento, mas acaba por ser essa uma das razões que está na origem deste desfazamento. Quer a Federação Portuguesa de Voleibol, quer aqui em Lisboa, a Associação de Voleibol Lisboa, têm tido um foco muito grande naquilo que são os projetos de massificação e iniciação, que, de grosso modo, são dois grandes projetos. Um projeto de giro-volley, um projeto da Federação Portuguesa de Voleibol, que tem como grande objetivo, como disse, a massificação da prática desportiva na vertente do voleibol. Tem uma área de intervenção muito clara, que o objetivo é levar o voleibol às áreas onde não existem clubes, nomeadamente mais para o interior, onde a prática do voleibol é mais difícil. É um projeto que facilita muito a prática desportiva, na medida em que não encrova custos para os clubes. E a própria Federação cede o material que permite às escolas ou aos clubes, entretanto, criados, que lhes permite iniciar a prática da modalidade. A própria Federação cede bolas, redes, postos e d-shirts para os jovens atletas. E depois temos, paralelamente, um circuito mini-volley, entre os 8 e os 12 anos. Esse, sim, já mais direcionado para clubes federados, mas que estes são os dois grandes projetos que visam criar, numa fase ainda muito inicial da formação desportiva dos jovens, a possibilidade de disponibilizar para todos a prática desportiva. No caso do mini-volley, estamos a falar de clubes federados, estamos a falar de clubes que estão filiados na Associação de Voleibol Lisboa e, consequentemente, na Federação Portuguesa de Voleibol. No caso do projeto de gira-volley, a maioria deles são escolas, exatamente, indo em conta aquilo que é o objetivo deste projeto em si, que é massificar o máximo e possibilitar que jovens alunos que não têm acesso a um circuito federado e à prática federada possam praticar a nossa modalidade. Em termos de evolução, até 2019, nós sentimos no Voleibol um crescimento que era existente, mas que era lento. Nós víamos, ano após ano, o número de atletas e o número de equipas a crescer, no entanto, sentíamos que esse crescimento poderia ser um pouco mais rápido. Entre 2019 e 2021, o país e o mundo foram assolados por esta pandemia que nos afetou a todos de várias formas. Temeu-se, na altura, o impacto que esta pandemia poderia ter no desporto, e teve-o, e teve-o de forma muito vincada entre 2019 e 2021, no Voleibol, pelo menos em particular. Afetou a final da época 19-20 e início da época 20-21, alturas em que nós não sabíamos muito bem como é que a época iria acabar em relação à primeira, ou como é que iríamos retomar na época 20-21. Não é, obviamente, demais enaltecer o trabalho que as federações e demais organismos, IPDAJ, Comitê Olímpica, etc., fizeram para tentar evitar que o desporto sofresse danos que depois poderiam ser complicados de reparar. É sempre mais fácil destruir o trabalho que está feito do que depois voltar a retomá-lo. A partir de 2021, contra tudo aquilo que se calhar todos nós que estamos aqui perspetivávamos, o aumento do número de praticantes aumentou de forma muito significativa, e quando digo que aumentou de forma muito significativa, estes são números retirados atualmente. Portanto, em 2019-2020, na realidade da Associação de Voleibol de Lisboa, nós tínhamos 36 clubes filiados, hoje em dia temos 46. É um aumento muito significativo para uma associação da nossa realidade e da nossa dimensão. Esta lista, estes números de atletas que temos ali, 5.131, são exatamente da semana passada. Portanto, com base na plataforma da Federação, estes são os dados oficiais da Federação Portuguesa de Voleibol, do número de praticantes que a Associação de Voleibol de Lisboa tem neste momento, esta semana. A estes números de 5.131, teremos que acrescentar cerca de 4 a 5 mil atletas do giro vole que não aparecem nesta listagem, não são considerados atletas federados das atividades regulares, mas têm exatamente a mesma importância para nós que têm um atleta iniciado, cadete, juvenil e júnior. Portanto, estamos a falar em Lisboa cerca de 8 a 9 mil praticantes de voleibol só na cidade de Lisboa. Se passarmos para a cidade do Porto, e há bocado estávamos a conversar um pouco sobre isso, existem as três maiores associações do país, são Porto-Lisboa e a Associação do Algarve e Alentejo, pelo número de praticantes que terá. Se pensarmos naquilo que são só a realidade do projeto de giravola, como projeto de massificação e iniciação, a Associação de Voleibol de Porto tem cerca de 18 mil atletas de giravola, Lisboa, como eu disse, tem entre os 5 e 6 mil, a Associação de Voleibol de Alentejo e Algarve entre os 12 e os 15 mil atletas de giravola. Perguntar-se-ão se calhar como é que o Algarve e Alentejo têm muito mais que Lisboa, a resposta tem sido relativamente simples de encontrar, o Algarve não tem tanta oferta desportiva como tem Lisboa, obviamente, e depois a data dimensão, a área geográfica que o Algarve tem, porque estamos a falar de uma Associação de Voleibol de Algarve e Alentejo, e o foco que tem sido feito no trabalho junto das escolas para aderir a este projeto, essas acabam ser as razões que estão na origem desse grande crescimento. Aqui, de uma forma um pouco mais visível, o aumento que fomos sentindo, o impacto da pandemia que se fez sentir em 2020-2021, a incerteza que houve naquilo que iria ser a retoma desportiva, fizemos alguns questionários junto de alguns clubes, no sentido de estar a perceber se tinham sentido, ou de facto sentiram o aumento do número de atletas que tinham nos seus clubes, e porquê que achavam que isto tinha acontecido. Estranhamente, a resposta que tivemos foi que, no caso do vôleibol em particular, a natureza da modalidade em si, o facto de ter uma rede que divide os atletas dos dois lados, e não houver contacto físico, acabou por ser um dos motivos que levou os pais da altura a tentar forçar um pouco os seus filhos mais novos a praticar essa modalidade. Receio, provavelmente, da pandemia que nos afetou, e os pais, na procura de garantir que os filhos tivessem prática desportiva de qualidade, acabaram, de forma segura, obviamente, acabaram por encaminhar os seus filhos para uma modalidade que se embarcasse, na sua visão, menos risco para os seus filhos. Aqui, por escalões, portanto, como eu estava a dizer há bocado, a diferença entre vôleibol masculino e vôleibol feminino é muito significativa. E, como disse há pouco, nós temos, enquanto que temos, na época atual, 769 atletas de minivóleo feminino, temos apenas 64 de minivóleo masculino. No entanto, olhamos para o escalão, estamos crescendo no género feminino desde minivóleo até sénior, passamos de 769, e perdemos, ao longo deste percurso, 476 atletas ao longo do percurso desde minivóleo até sénior. Ao contrário, processo inverso no masculino, começamos com um número muito reduzido de atletas. Posso vos dizer que, neste momento, no torneio que teve lugar hoje de manhã, e outros que terão lugar amanhã, teremos dois, três clubes que têm equipas masculinas. Eu consigo dizer-vos de cor quais são os clubes que têm equipas masculinas de formação, porque são tão poucos que, para mim, é fácil dizê-los. E tivemos ali uma situação muito que nos preocupou a nós muito, na época de 2019, 2020 e 2020-2021, em que não conseguimos ter nenhum atleta de infantis masculinos em 2019 e, consequentemente, nenhum atleta de iniciados masculinos depois em 2021 a praticar vôleibol na cidade de Lisboa. Para nós, isso era muito preocupante. Representava ali um espaço que estava por preencher. Se este processo tivesse acontecido, se em 2020-2021, a este zero de atletas de iniciados tivesse juntado também nenhum atleta infantil, isso iria criar ali um buraco muito grande na prática de esportiva masculina, que seria muito complicado depois de comatar. Portanto, como vêem, a pirâmide, no caso do masculino, está completamente invertida. Nós temos mais atletas em júniores B, estamos a falar dos atletas com 19 até aos 21 anos, mais atletas de júniores B e séniores do que temos atletas de mini vôlei. Os próprios clubes têm aqui alguma responsabilidade nisso, que é aumentar o seu trabalho junto das escolas para captar. Nós temos feito um trabalho muito forte junto dos clubes, no sentido de o sensibilizar para o princípio de que os atletas, antes de serem atletas, são alunos. E, portanto, os atletas, antes de serem atletas dos seus clubes, estão na escola. E, portanto, há bocado falávamos do desporto escolar. É verdade que o desporto escolar tem muito mais atletas do que aquilo que, se calhar, muitos de nós pensamos. Depois, se esses atletas estão lá, porquê é que não são aproveitados e canalizados para outras estruturas que os possam aproveitar e manter na prática desportiva. Esse, se calhar, é o grande desafio que os clubes federados poderão ter hoje em dia, porque, como disse, os atletas, antes de o serem, são alunos, estão na escola diariamente. Se calhar, como dizia, há bocado mais horas do que aquilo que seria recomendável. Eu lembro que, quando era aluno, se calhar passava muito, se calhar não, seguramente passaria muito menos tempo na escola do que os alunos hoje em dia passam. Mas tinha um currículo paralelo à escola, que era o brincar na rua, o jogar futebol, o cair, o andar de bicicleta, e que hoje em dia os alunos não têm tempo para o ter. E o pouco tempo que têm em livro da escola, grande parte das vezes é passado sentado ou a estudar, ou com outras atividades, nomeadamente as redes sociais, os jogos de computador, etc., que há 30 anos atrás não era uma realidade. E, portanto, daí o facto de nós não podermos trabalhar com os atletas de hoje em dia, como trabalhávamos com os atletas há 30 anos atrás, os atletas são completamente diferentes. E, portanto, um dos focos que temos tido na formação de treinadores está aí um pouco nesse sentido, que é não trabalhar com os atletas de 2023 ou 2024 neste momento, como trabalhávamos com os atletas de 1980 ou 1990, a realidade é completamente diferente. As necessidades que os alunos têm hoje em dia de alguma capacidade motora, naquela altura não era tão necessária, hoje em dia é, porque eles passam muitas horas sentados e nós passávamos muitas horas, felizmente, na rua a brincar. Não quer dizer que não sejam felizes, são felizes, se calhar, de outra maneira. Sobre esta temática que estávamos a falar aqui, há um estudo de 2010 na Universidade do Porto que incidia exatamente nas razões que estavam na origem do abandono dos atletas da prática desportiva. Curiosamente, há pouco estava a ouvir as intervenções anteriores e uma das questões que se falou foi exatamente a falta de tempo que os atletas tinham e, se repararmos, temos aqui que o terceiro, a terceira razão é um estudo da Universidade do Porto de 2010, depois se quiser posso fazer chegar também se depois quiserem partilhar essa informação com as pessoas, mas estamos a falar de um estudo que incidia sobre 2.612, julgueu, atletas. Desses 2.600, cerca de 300 responderam ao questionário de forma válida e, portanto, os dados que aparecem aqui são dados de cerca de 300 atletas que responderam. A principal razão, estranhamente, aparece ali daqui a pouco, no slide a seguir, vamos ver esta estatística dividida por género e vamos ver alguns dados, por acaso, interessantes que, se calhar, muitos de nós como treinadores temos alguma ideia daquilo que os rapazes ou os raparigas pensam em relação a esta temática e, se calhar daqui a pouco, eu pelo menos fiquei surpreendido com alguns dos valores que apareceram aqui. Mas a primeira razão para o abandono da prática desportiva aparentemente, segundo o estudo, é exatamente o desejo de evoluir e, portanto, o que os leva a alguns atletas a mudar de clube e, depois, quando mudam de clube, mudam de realidade e acabam por perceber que aquela realidade já não lhes agrada e, invariavelmente, ao fim de um, dois anos, acabam por desistir. Mas, estranhamente, o segundo e a terceira razões com maior peso estadístico são exatamente o conflito com os estudos, falta de tempo e disponibilidade. Não é, obviamente, que estas duas razões se completam. Se calhar daqui a pouco vamos ver nos dados que vamos ver separados por género. Se calhar esta falta de tempo e essa falta de disponibilidade vai ao encontro da necessidade, cada vez maior, de garantir as médias de acesso à universidade, de garantir um bom aproveitamento escolar. Mas, se pensarmos há 20, 25, 30 anos atrás, todos nós que estamos aqui também já tivemos essas preocupações de tentar entrar para a faculdade e ter sucesso académico e conseguimos gerir a nossa vida desportiva de uma forma que nos possibilitasse fazer ambas as coisas. Depois, temos ali também alguns dados que também são importantes para nós, os conflitos com os treinadores, as faltas de condições do clube. Esta questão dos conflitos com os treinadores é sempre uma situação muito sensível porque, cada vez mais, nós vemos o tipo de intervenção que os treinadores têm junto dos grupos que têm à sua frente. E nem sempre, e contra mim, treinador falo, nem sempre nós, treinadores, temos a melhor postura perante os jovens que temos pela frente. E temos que perceber, muitas vezes, que a forma como intervimos com o atleta A não é a mesma forma, ou não deverá ser a mesma forma que intervimos com o atleta B. Atletas diferentes têm personalidades diferentes, reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo que nós nos damos. Como estava a dizer, na tabela a seguir, temos exatamente os mesmos dados, mas separados por géneros. E é curioso assistir que, no caso dos rapazes, continua a aparecer como o dado mais significativo a necessidade de evoluir e, consequentemente, a mudança de clube, se aquela realidade não lhes agrada. No entanto, no caso das raparigas, com cerca de 28%, 29% nestas duas razões, a falta de disponibilidade e o conflito com os estudos. Ou seja, o que estes dados nos mostram é que, aparentemente, as raparigas, o foco das atletas femininas com os estudos é muito mais elevado do que aquilo que têm os rapazes, em relação, pelo menos, a estas duas dimensões. Os rapazes são mais orientados para o resultado e, portanto, procuram ter um resultado esportivo que lhes garante a vitória de uma forma mais ou menos breve. No caso das raparigas, não é que não tenham esse foco, têm, e eu fui treinador de feminino toda a minha vida e, portanto, treinei todos os escalões de voleibol, de formação feminina, inclusive a equipa sénior, e posso-vos garantir que as raparigas querem ganhar tanto como os rapazes. Mas o foco, e as raparigas, nesse aspecto, têm essa qualidade, são mais focadas naquilo que é o seu percurso a médio e longo prazo e, portanto, as preocupações com os estudos, com as notas, com as entradas na faculdade, com o acesso ao ensino superior e, posteriormente, também o acesso ao mercado de trabalho, acabam por ter ali um peso maior. Não deixam, obviamente, de ter as mesmas preocupações que todos os outros. A falta de condições nos rapazes, os conflitos com os treinadores, acabam por ter aqui um peso maior. No caso das raparigas, não têm tanto esse peso. No entanto, não deixe-te de ressalvar que 3% das raparigas têm ali como dado a falta de competência. Portanto, ajuda-nos a perceber um bocadinho a forma como um género e outro acabam por olhar para a prática desportiva. Ora, em relação àquilo que são os fatores que podem influenciar a manutenção de um atleta na prática ou não, tentei categorizar estes fatores em 4 grandes dimensões. A ação das entidades reguladoras, as federações, as associações, IPJ, Comitê Olímpica, etc. As decisões tomadas por parte dos clubes, os fatores pessoais e ou familiares e, obviamente, a intervenção do treinador como sendo o elemento que diariamente está perante os grupos que têm à sua frente. Em termos daquilo que são as ações, o papel das entidades reguladoras, várias dimensões, sendo que uma daquelas que me é mais próxima, que é aquela onde eu acabo de intervir de uma forma mais reiterada, é exatamente a formação dos treinadores. Na Associação de Vale de Vale de Lisboa, entre as três grandes tarefas que eu tenho, duas delas são exatamente a parte competitiva, portanto, o controle das provas e a gestão das provas. A outra é a formação de treinadores. Portanto, eu, a par do vice-presidente da AVL, que está definido para essa pasta, sou o responsável nos cursos de treinadores, quer de grau 1, grau 2 e grau 3, na Associação de Vale de Vale de Lisboa. E uma das coisas que temos ouvido muito nos cursos de treinadores, a primeira questão é porquê que temos avaliação, porque todos os treinadores acham que não têm que ter avaliação. Nós, treinadores, temos um medo de ser avaliados, que eu não consigo entender. E, portanto, esse é o primeiro grande mito que nós temos que desfazer. O segundo é que a carga horária é muito grande e, depois, a seguir a essa questão da carga horária ser muito grande, vem... Mas porquê que disciplinas como a pedagogia têm um peso tão grande quando os treinadores que estão a tirar o curso de grau 1 querem ter situações de estarem no pavilhão, trocarem bola, poderem ensinar como é que se ataca, como é que se remata, como é que se defende, etc. Ora, a resposta que eu dou, novamente, nos cursos de treinadores é com base naquilo que eu próprio vou ver quando vou observar os treinadores na sua prática pedagógica, junto dos grupos que têm à frente, a minha perspectiva é de que, se calhar, a cadeira de pedagogia dos cursos de treinadores começa a ter é pouca carga horária. Nós, no voleibol, não tivemos, até há bem pouco tempo, muitas situações de conflito, muitas situações de agressividade dos treinadores para com os seus atletas, de pais para com outros pais. O ano passado tivemos, pelo menos desde 2009, que eu estou na associação, tivemos a primeira situação de uma agressão de um pai num jogo de voleibol a outro pai, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na nossa nobilidade. E, portanto, ficámos, obviamente, desagradados com essa situação e surpreendidos pela negativa, pelo facto de termos uma situação desse género. Situações de cartões vermelhos a treinadores aconteciam, mas eram um pouco usuais. Hoje em dia acontecem quase todas as semanas. Portanto, a agressividade dos treinadores para com os seus atletas e para com os árbitros começa a ser cada vez mais recorrente. E, portanto, se calhar, começo por dizer exatamente nos cursos de treinadores onde estou presente, que, do meu ponto de vista, se calhar a disciplina de pedagogia deveria ter mais horas e não as horas que tem hoje em dia, indo, se calhar, contra aquilo que muitos deles decidem. Eu tive a oportunidade de estar no IPDJ numa formação que houve para a proteção de crianças e jovens. Já houve dois módulos e eu estive presentes nos dois. E uma das sugestões que dei exatamente nesse momento foi que essas temáticas fossem abordadas no programa dos cursos de treinadores no Bloco de Pedagogia, se calhar dando mais horas ao Bloco de Pedagogia, porque começamos a ver acontecer situações destas cada vez mais vezes. Começamos a ter treinadores que não estão habilitados a trabalhar com jovens. Infelizmente, aquilo que vemos nos clubes, e arriscaria dizer, quase todas as modalidades. Eu conheço bem a realidade do vôlei, obviamente, mas conheço também muito bem a realidade do básico, a modalidade que também pratiquei. E aquilo que vejo é que o treinador de grau 1, quando acaba o curso, e recorrijam se estiver errado as restantes modalidades, 90% deles provavelmente vai trabalhar com os escalões mais jovens, porque o grau 1 só dá de infantis até as juvenis, é um facto, e acaba por sair a seguramente que os clubes usam. Mas o que acontece na maioria dos clubes é que os treinadores tiram o curso e vão trabalhar com infantis, com mini-avólicos, com iniciados, quando não estão devidamente preparados para trabalhar com estes escalões. Não estão do ponto de vista técnico, não estão do ponto de vista pedagógico. E, portanto, se calhar, essa seria uma forma dos clubes conseguirem começar a ter melhores práticas nos seus clubes, que era começar a ter... Esses treinadores podem e devem estar também nesses escalões de formação, mas devem, se possível, ter um treinador que colabore com eles, um tutor que os acompanha durante mais tempo do que apenas uma época, que é obrigatória pela formação de treinadores que faz hoje em dia, do que apenas uma época no sentido de o guiar de forma correta e modelar as suas práticas para conseguir intervir da forma correta junto dos jovens praticantes. Adequação de regras e regulamentos, e todas as modalidades o fazem, na modalidade de voleibol não é exceção, nós temos regras específicas de adaptação para os escalões mais novos, um exemplo claro, infantis e iniciados têm que ter um número mínimo de nove atletas e obriga a que nenhum atleta possa jogar mais do que dois setes seguidos para evitar que um atleta que seja muito acima dos outros possa desequilibrar o jogo e, por outro lado, que vá afastar os atletas que naquela fase, porque muitas vezes temos atletas que têm uma dimensão física muito elevada e que por causa dessa dimensão física muito elevada em termos de coordenação motora não estão tão avançados como os outros. E, portanto, naquela fase de desenvolvimento, vamos falar de atletas com 13, 14 anos, que naquela fase de desenvolvimento ainda se calhar não estão tão habilitados a jogar com o mesmo sucesso que outros que são mais coordenados que estão. Então, o que muitos dos treinadores fazem, porque para os treinadores é importante ganhar aquele jogo, acabam por deixar esses atletas de fora e muitas vezes estamos a perder atletas que mais tarde iriam ter mais sucesso do que os demais porque queremos ganhar aquele jogo daquele fim de semana porque queremos ser campeões ao fim de semana. E eu daqui a pouco vou dar um exemplo pessoal meu de uma experiência que fiz com uma equipa que eu próprio treinei em cadetes que felizmente acabou por dar um bom resultado e que envolveu os pais também mas as práticas menos conseguidas às vezes podem fazer com que esses atletas acabem por desistir. Depois, ações dizem respeito aos clubes. Sim, sim. Ações em relação aos clubes. Portanto, o tipo de atleta, a definição do tipo de perfil que o clube tem, se está mais focado para a competição, se está mais focado para a formação, se é um clube de cariz mais social ou não. Em função disso, que tipo de treinadores queremos ter e que tipo de atletas queremos ter. E depois, obviamente, as infraestruturas de apoio porque os atletas cada vez precisam mais de poder estar. Nós precisamos que eles estejam no clube a treinar mas precisamos lhes dar condições para sair da escola e se quer ter ali uma sala no clube em que possam fazer os trabalhos de casa, em que possam estudar o que precisam de estudar para depois, quando chegarem a casa vindos do treino que a maior parte das vezes já são horas avançadas da noite, não terem ainda mais essa preocupação e essa poderá ser uma forma que os clubes têm à sua frente para poder dar resposta a estas necessidades. O papel do treinador, como eu disse há pouco, já fui avançando um pouco, muito importante o papel do treinador na forma como vai gerindo os grupos. Na gestão do treino, qual é o clima de treino que temos, a solução de possíveis conflitos que possam existir. Se o treino que eu, que tomo treinador, estou a fazer estar adequado àquela idade ou àquele nível daquela equipa, um exemplo, uma equipa no Norte há uns anos atrás em que o clube decidiu que é infantis na primeira fase de competição que seria regional, aquela equipa de infantis federados teria atletas cadetes e juvenis que estavam numa fase de desenvolvimento tão atrasada ainda que não estavam em condições de treinar e jogar com as demais atletas do seu escalão. Portanto, o clube assumiu que iria perder os jogos de todos na Secretaria por esta irregularidade, isso foi apresentado aos demais clubes que estavam a competir, mas o treinador e o clube daquele clube em causa optaram não por competir apenas pelo escalão etário, mas colocou aquela equipa em particular a competir por nível. É uma questão discutível, obviamente, para nós que gerimos competições, obviamente que é muito mais fácil ter competições organizadas por idade do que por um critério que acaba por ser um bocadinho aleatório, que é a avaliação da competência de cada atleta em determinada fase da época. Portanto, foi apenas um exemplo que dei de uma experiência que foi feita lá em cima no Colégio do Calvão no Porto e que funcionou para eles com alguma qualidade. Depois, o treino adequado aos objetivos da equipa e daí o exemplo que eu queria dar há pouco, eu tive um escalão de cadetes e fiz uma reunião com as atletas, foram apresentadas duas possibilidades de rumo para a época seguinte, portanto, tentar procurar o resultado desportivo, tentar o melhor resultado que nos fosse possível alcançar ou, por outro lado, tentar dar o maior tempo de jogo a todas as atletas. Foi explicado às atletas o que implicaria um rumo ao outro, portanto, um dos rumos se calhar implicava que algumas jogadoras não pudessem jogar em alguns jogos ou jogassem menos tempo, o outro implicaria que todas jogariam mas poderia pôr em causa o resultado desportivo. Estranhamente, todas as atletas optaram pela vertente mais focada na competição e, portanto, a experiência que eu fiz depois foi na reunião de pais no início do ano, não fui eu que apresentei esses objetivos, foram os próprios atletas que apresentaram esses objetivos aos pais delas e, portanto, não foi o treinador, o objetivo não era o objetivo do treinador, era o objetivo do grupo de trabalho para o qual o treinador também estava a trabalhar. Felizmente, corrou bem, os pais perceberam que aquele não era o meu objetivo, era o objetivo das filhas deles e, portanto, isso resolveu-me logo ali à partida muitos conflitos com os pais de porquê que a minha filha não joga, porquê que aquela joga, se aquela está a jogar a minha filha joga melhor e está a perder. Logo aí, acabámos por resolver alguns conflitos, gostaria de vos dizer que resolvemos todos mas somos todos pais e sabemos que, às vezes, a forma como nós olhamos para estes processos não é a forma mais imparcial que conseguimos. Por último, os fatores mais ligados aos atletas. Portanto, estamos a falar de preocupações académicas como vimos ali há pouco, preocupações com a gestão do tempo, muitas preocupações com a gestão do tempo hoje em dia, alguma incapacidade para lidar com a exigência. Eu falava com um colega do Judo desta semana, falava com um colega do Judo que me dizia que a dificuldade que ele estava a ter na captação de jovens atletas para o Judo era que os jovens de hoje em dia, estamos a falar de jovens de 10, 12 anos, têm cada vez menos capacidade de lidar com a adversidade, e lidar com a exigência. E, portanto, sendo o Judo pelas características da modalidade que tem, obriga a que os atletas tenham realmente, em termos destas duas dimensões, uma grande capacidade de trabalho. E ele queixava-se exatamente dessa dificuldade que o Judo está a ter, pelo menos no clube onde ele trabalhava, que está a ter na captação de jovens praticantes, dada esta incapacidade que estamos a verificar hoje em dia. E depois, obviamente, alguma desmotivação por parte dos atletas, aqueles que são menos utilizados acabam por ficar mais desmotivados, uma das características do esporte é que é naturalmente seletivo, no entanto, o facto de ser naturalmente seletivo não significa que nós tenhamos que deixar esses atletas fora da prática desportiva. Felizmente, na realidade do voleibol, há várias linhas que os atletas podem seguir para se manter ligados à modalidade sem ter que abandonar a prática desportiva. Paralelamente ao Campeonato Nacional de Séniors, há um campeonato do Inatel que funciona em Lisboa com muita qualidade. temos mais equipas de Séniors do Inatel a competir do que temos no Campeonato da Terceira Divisão Séniors Masculinos, o que é um valor muito importante. Portanto, paralelamente a isso, posso dar o exemplo do Sporting que tem todos os escalões de formação, mas que paralelamente aos escalões de formação mais virados para a competição tem algo que eles chamaram a Academia Desportiva onde todos os atletas que querem jogar o voleibol podem ter treinos regulares sem terem a obrigatoriedade dos jogos ao fim de semana e sem terem aquela carga da competição mas têm a possibilidade de praticar desporto na mesma. E portanto, eu acho que há várias vias para onde os jovens se podem manter na prática desportiva antes de equacionarem o abandono dessa mesma prática. Em jeito de resumo, eu acho que, como disse, o desporto é naturalmente tentativo mas há alternativas para nós podermos continuar a prática desportiva sem ter que pensar e abandoná-lo logo numa primeira linha. clubes, nós treinadores e os clubes onde trabalhamos são elementos fundamentais dada a intervenção que temos e a proximidade que temos com os atletas para tentar evitar esse abandono precoce. Claro que há diferenças entre géneros mas raparigas e rapazes que têm visões diferentes sobre a mesma modalidade e portanto, às vezes é curioso ver e conversar sobre atletas masculinos e femininos do mesmo clube porque a forma como elas olham para o mesmo clube onde estão são completamente diferentes e acho que a imagem fundamental é tentar enquadrar corretamente os jovens atletas dentro daquilo que é a nossa prática desportiva para conseguirmos que uma jovem atleta que está ali iniciar a sua prática mais tarde se o percurso dela assim elevar e se ela evoluir favoravelmente nesse sentido possa quem sabe um dia integrar uma seleção nacional de voleibol feminino. e se alguém de alguma questão agora muito obrigado Rui depois na mesa redonda haverá a possibilidade a todos de poderem colocar questões sobre a apresentação do Rui ou outras questões queiram fazer ele enquanto pessoa de voleibol vamos então para a segunda conferência do dia portanto será o Jorge Vieira que irá a preferir relativamente ao Jorge Vieira há 12 anos que é presidente da Federação do Atletismo antes disso foi vice-presidente para aquilo que importa hoje diretor técnico nacional da Federação durante muitos anos treinador de equipas como a Benfica do Sporting e teve ligado também ao Centro Regional de Desenvolvimento da Federação Internacional do Atletismo portanto como eu dizia há pouco eu da brincadeira mas que é séria nós os treinadores somos sempre treinadores é como aos médicos quando deixam de exercer não deixam de ser médicos nós é exatamente a mesma coisa agora noutras funções também importantes para o desporto português mas sempre treinador muito obrigado Jorge por aceitar o convite e as palavras são seus muito obrigado vamos lá vamos ver se conseguimos é isso mesmo tá muito obrigado umas palavras prévias antes de iniciar a comunicação propriamente dita naturalmente exige uma cerimónia destas e uma oportunidade destas um agradecimento um agradecimento pelo convite que me fizeram para estar aqui numa numa situação que é uma situação obviamente honrosa porque é falar para treinadores e eu continuo a considerar que os atletas e os treinadores esta diade que o desporto tem deve ocupar o centro das preocupações e ocupa com certeza o centro das preocupações de todas as modalidades mas devemos ser coerentes com essa importância e este é o momento em que a associação a comissão de treinadores e também a confederação da associação de treinadores dão esse conferem esse valor e esse reconhecimento portanto a minha palavra desde já também de agradecimento e de manifestação do prazer e da honra que tenho em ter sido convidado e também imediatamente aceitei esta problemática ainda por cima é obviamente uma uma problemática central no nosso desporto e não deve ser considerada apenas como um raminho de flores que existe decorativo é bom ter crianças é bom ter jovens a praticar o desporto não é é absolutamente central quer para o alto rendimento quer para aquilo que nós chamamos o desporto para a vida porque se queremos ter atletas de alto nível temos que começar cedo e bem se queremos ter desportistas que usam o desporto como forma de vida e de melhor vida digamos assim obviamente que também têm que começar cedo e têm que começar cedo em crianças mesmo não é em jovens em jovens muitas vezes já é tarde o corpo já se alterou a mente já foi ocupada com outras motivações com outros interesses o gosto não se criou nas idades mais baixas e já vamos tarde e este é logo um dos problemas logo à partida um dos problemas centrais que nós temos situa-se logo nas crianças em termos de ensino do sistema de ensino no primeiro ciclo o nosso primeiro ciclo como sabemos é tem uma uma educação física eu diria em termos estatísticos pode-se dizer quase inexistente porque em termos organizativos a situação também não é também é correspondente e portanto a situação aqui exige exige alguma exige alguma reflexão e alguma prática consequente que tarda em se processar eu julgo tudo isto tem muito a ver continuo a ver isto muito debaixo da sombra que é o financiamento do desporto português mas isso são são contas para outro rosário relativamente ao tema retenção dos jovens na prática do desporto eu diria que nós temos até um tema mais importante que é está a montante deste que é admissão dos jovens no desporto isto é como é que nós conquistamos jovens para o desporto e depois então preocupemos em mantê-los o grande problema é que atualmente o número de atletas que nós temos no país em todas as modalidades sobretudo nestes escalões etários mais baixos é insuficiente portanto um problema e é uma sugestão para para a associação para a comissão de treinadores e para a confederação naturalmente também é também dedicarmos algum tempo a esta reflexão sobre como aumentar o número de praticantes a começar logo nos escalões nos escalões mais baixos passando rapidamente para para vamos ver se isto deixaram-me isto ligado sim o atletismo é reconhecido pelos seus resultados todos sabemos as glórias máximas do atletismo português são estas logo temos cinco campeões olímpicos são os únicos infelizmente honrosamente para o atletismo mas infelizmente para o desporto português os cinco existentes são do atletismo mas esta é apenas como eu digo aqui a ponta do iceberg uma campeão olímpica um campeão olímpico duas histórias muito em comum seria interessante ter tempo para contar as histórias destes dois atletas do Nelson e da Fernanda Ribeiro porque são histórias curiosamente muito coincidentes na sua base de início são atletas que começaram muito cedo mas tiveram uma história muito semelhante em termos de evolução até chegarem ao ponto mais alto do pódio olímpico e sobretudo eu diria que apesar de na Fernanda Ribeiro não se reconhecer isso muitas vezes nas histórias e até da forma como alguns treinadores no atletismo continuam a ler esta vida da Fernanda Ribeiro do seu percurso sempre se atribuiu à Fernanda Ribeiro a acusação digamos de especialização precoce tinha sido sujeita a uma grande especialização precoce e não foi é curioso porque eu preocupei-me em analisar a fundo e entrevistá-la quase entrevistá-la tecnicamente para perceber o historial dela e não foi assim a Fernanda Ribeiro teve toda a sua infância ocupada a brincar aliás ela em determinada altura diz-me que mesmo quando ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em Atlanta em 1996 ela sentiu que estava a brincar quando a chinesa a tentou a ultrapassar e ela ultrapassou a chinesa ela dizia eu sentia-me a brincar com ela na pista ludicamente a tentar ganhar-lhe aquela brincadeira a ganhar aquele jogo isto é extraordinário ouvir isto de uma atleta que foi campeão olímpica e já agora dizer só isto que já depois da medalha olímpica dela a Fernanda Ribeiro por vezes estava a jogar futebol até altas horas da noite no campo no seu bairro onde ainda havia na altura zona arborizada e onde podiam jogar na rua hoje já não já tem muitas ruas uma delas com o nome dela mas a Fernanda Ribeiro repito já era campeão olímpica ainda se juntava com os jovens da idade dela e só lhes dizia cuidado com as minhas pernas porque eu preciso delas e só depois de jogar futebol é que ia treinar vejam bem isto curiosamente numa campeã olímpica portanto vemos aqui na base esta base de jogo de diversão de brincadeira que é fundamental até prolongar para os escalões mais avançados da elite o Nelson Nebra exatamente a mesma situação esteve quase para ir para o judo praticou várias modalidades aliás ele dizia-me também numa entrevista comigo dizia-me exatamente que a grande paixão dele era a paixão pelo desporto nem era só pelo atletismo mas era pelo desporto fez várias disciplinas do atletismo para além de outras modalidades na escola e vejam bem curiosamente saltou em altura fez provas de barreiras fez provas de velocidade chegou começou com provas na estrada no triplo salto foi a última disciplina a entrar na formação desportiva dele e foi aquela onde ele foi campeão olímpico isto diz muito daquilo que deveriam ser as nossas preocupações em termos gerais e aqui eu arrisco dizer que não é só no atletismo isto é generalizado a todas as modalidades sobretudo aquelas que não são de especialização mais precoce como ainda é o caso da ginástica cada vez menos parece-me mas ainda é considerada uma modalidade de especialização precoce não vou ficar muito tempo aqui há uma realidade intermédia do atletismo que é desta estatística desta estatística por associação é curioso que temos uma grande família do atletismo de veteranos com 7.900 atletas que são os atletas veteranos do atletismo e que tem tendência pela atual pirâmide demográfica que nós temos tem tendência a aumentar e é na realidade um dos meus grandes orgulhos nossos da modalidade é que significa claramente que temos uma modalidade que vai desde as crianças até aos mais velhos por exemplo um atleta com 91 anos que foi campeão do mundo no seu escalão o José Canelo de Santarém com 91 anos foi campeão do mundo no seu escalão etário depois temos esta base do iceberg que é uma base oculta e infelizmente não são filiados porque se fossem filiados nós claramente éramos a primeira modalidade do país em termos formais eu já digo que somos mas precisa este formalismo da filiação porque se filiarmos destas dezenas ou centenas de milhares de atletas que pelo país e eu chamo atletas porque ou antes chamo atletas àqueles que treinam e que competem não chamo atletas apenas àqueles que jogam às vezes ou que competem às vezes o que é um pouco difícil nas corridas de fundo mas temos uma massa de praticantes que quando a federação conseguir filiá-los nós de longe nós temos o maior número de praticantes do país até porque é na nossa modalidade e neste nível de prática que vêm praticamente desaguar os praticantes que saem das outras modalidades e que deixam ter precisamente atividade veterana atividade para os seus escalões etários voltam de novo ao atletismo eu costumo dizer que o corta-mato escolar isto era outra história que é uma história de debate sempre que eu tenho com o desporto escolar o corta-mato escolar é apesar das estatísticas de 60 mil jovens 70 mil jovens que participam no corta-mato escolar todos os anos eu tenho e estou desconfiado que é uma das maiores manifestações anti-atletismo que existe isto aqui dito só aqui em voz baixa porquê? porque grande parte destes miúdos participam numa prova de resistência sem estarem treinados e vê-se logo na fase de escola em que muitas das crianças que participam não chegam a correr ao fim isso para mim era o primeiro critério de êxito seria completarem a prova toda a correr e nem isso conseguem eu ainda tenho um filho tenho quatro mas um deles ainda é pequeno com 15 anos e tenho ido assistir aos corta-mato da escola dele uma escola privada em Carcavelos eu como não sou político ainda posso dizer que tenho filhos no ensino privado embora defenda a escola pública mas vou assistir a um corta-mato e assisti uma adolescente ao meu lado ela coitada não sabia se ela soubesse que eu era o presidente da Federação de Atletismo não teria dito esta frase eu odeio o atletismo ela odeia o atletismo porque obviamente a experiência que ela tem de atletismo é a corrida de resistência que é das mais violentas eu ainda hoje tenho memória da minha primeira do meu primeiro corta-mato em tomar eu que fazia ginástica sueca no colégio ginástica sueca que era feito normalmente num metro quadrado da área e pela mocidade portuguesa chamaram-nos para um para um corta-mato escolar e eu ainda hoje me recordo do sabor a sangue na boca o que é mais ou menos normal na resistência porque são apenas globos vermelhos que saem pela intensidade da circulação que saem para a mucosa da boca mas para uma criança aquilo foi violento porque o meu treino para aquele corta-mato tinha sido ginástica sueca apesar das teorias na altura dizerem que a ginástica sueca era a base para os desportos não era para a resistência pelo menos e portanto tive essa essa sensação essa sensação muito negativa indo para o nosso para os nossos temas os nossos campeões por vezes à beira da retura isto já vai um pouco para as questões da manutenção na prática para a retenção e também para o drop-out para o abandono tivemos atletas em situações dramáticas nós temos aqui do lado direito alguns começarão certamente reconhecem pela fotografia o Domingos Castro que ficou à beira de uma medalha olímpica no último meio metro de prova dos 5 mil metros em que perdeu a medalha em cima da meta uma medalha de prata que ele já tinha assegurada porque ia destacadíssimo e dois alemães aí foi a política a ganhar que nos ganhou porque era um alemão da RDA e um alemão da RFA que foram em luta um com o outro e os dois em grande disputa acabaram por ultrapassar o nosso é um dos momentos olímpicos portugueses mais dramáticos é a perda desta medalha repito a meio metro se virem no Youtube podem lá pôr os 5 mil metros dos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul e vão ver o drama dessa prova e ele ainda hoje certamente tem este trauma tal como a Naido Gomes que está aqui do lado esquerdo o teve quando sendo a líder do ranking mundial durante todo o ano chegou a Pequim em 2004 e não se qualificou para a final coisa que ela faria como diria o professor ministro Pereira faria o Pequim mas também o drama a Manuela Machado foi campeã da Europa e campeã do mundo e não conseguiu o grande objetivo da vida dela que seria ter uma medalha olímpica temos um problema primário que é a admissão de jovens um problema secundário que é a retenção a admissão e a retenção são duas faces julgo da mesma moeda joga-se muito os mesmos argumentos para termos mais jovens no desporto e para os reter e sobretudo eu diria logo aqui que eu apenas diria que tudo isto tem muito a ver com a qualidade das práticas qualidade das práticas que também tem a ver com naturalmente com outros fatores como o apetechamento os equipamentos por exemplo o atletismo na escola é uma modalidade absolutamente secundária pela falta de equipamentos que nós temos para a prática do atletismo por isso mesmo o atletismo é mais reconhecido como a modalidade das voltas à escola quase todos os alunos na escola reconhecem o atletismo pelo corta-mato pelas corridas que fazem e pouco mais e pouco mais infelizmente do que isso portanto a retenção está condicionada talvez pelos mesmos problemas que enfrentamos na admissão de novos praticantes um alerta que eu ponho aqui e que vou ler o desporto não nos iludamos nem sempre há uma força para o bem para que o seja temos de exercitar e melhorar continuamente as competências pessoais dos pais professores treinadores árbitros juízes e dirigentes e organizacionais dos clubes das escolas das associações das federações e organismos superiores de tutela o desporto tal como qualquer outra atividade facilmente cede aos desvios da natureza e sobretudo do comportamento humano ou da natureza humana nós já vimos isso aqui o meu colega aqui de vôleibol já referiu isso é inaudito haver em pais agredirem-se num jogo de vôleibol até porque tem uma rede no meio os miúdos às vezes agridem-se no campo e os pais agridem-se na bancada mas neste caso nem deve ter sido isso mas lembro-me sempre de um treinador de natação que dizia que o grande objetivo dele era poder treinar as crianças de um orfanato para obviamente para não ter para não ter caturar os pais e na natação é um quadro extraordinário ver os pais na bancada a dar instruções com o cronómetro na mão não se ouve o treinador mas ouvem-se os pais todos a incitar os seus rebentos a nadarem a nadarem de forma mais vigorosa erros que nos custam muito caro desejar a vitória a todo o custo antecipar campeões com base em palpites e opiniões superficiais sobre o talento dos atletas treinar crianças e jovens como se fossem adultos exigir aos jovens comportamentos completamente dissonantes com o seu grau de crescimento e maturação comunicar de forma negativa tóxica e autocrática treinadores para os atletas refiro-me aqui impor disciplina externa em vez de ensinar e promover a disciplina interna do próprio jovem e preocupar-se mais com os resultados de curto prazo do que o desenvolvimento de longo prazo isto pode parecer frases muito batidas mas tudo isto tem tudo isto tem substância prática se quisermos ver em tudo isto repito tudo isto tem a ver com a qualidade das práticas e tem a ver com a qualidade logo à partida dos treinadores e é uma área onde nós temos muito para fazer eu costumo dizer que nós temos ou antes criticável não é o desporto que temos criticável é o desporto que não temos fazemos milagres vemos resultados todos os dias a acontecerem ao nível internacional que são extraordinários mas temos um longo caminho para percorrer na qualidade das práticas no nosso desporto alguns erros e mitos que devemos combater saltar etapas ignorando aquisições fundamentais para acelerar o processo há quem pense sempre que com as crianças há que acelerar para ter bons resultados porque só assim é que chegarão ao topo errado erradíssimo e cada vez mais toda a literatura aponta em sentido absolutamente contrário investir sobretudo ou exclusivamente nos supostos craques ou talentos reduzir a apreciação do talento apenas aos resultados obtidos em competições um ditado também é um mito e é um erro de pequenino é que se torce o pepino eu lembro-me ter escrito num projeto saudoso em que participei também com dois amigos e alguns aqui na sala se lembrarão com o Olímpico Olho e com o Jorge Adelino um projeto que foi uma pena ter terminado não por eu estar nele ou por nós estarmos nele mas era um projeto que iria mudar e mudou algo mas iria mudar muito mais a realidade do desporto juvenil no nosso país que foi os jovens no desporto um pódio para todos em que se escreveu um livrinho pequenino em que estava lá este erro de pensamento que muita gente tem de pequenino se torce o pepino pode-se torcer o pepino mas eu costumo dar mais a imagem do limão de espremer o limão e uma coisa é certa quando se espreme o limão já dificilmente ele ganha suma outra vez certamente não é dificilmente é impossível portanto há que ter muito cuidado com este ditado aplicado ao desporto e aplicado sobretudo ao desporto juvenil mais vale um bom resultado da mão com um jovem do que muitos resultados com adultos a voar há treinadores que acham que se eu puder ter uma medalha em júnior não sei o que é que ele vai ter depois como sénior mas essa já ninguém me tira da mão há muito esta filosofia ainda vigente os melhores treinadores devem treinar os mais jovens julgo que não há nada de mais errado do que dizer isto e há muita gente que continua a dizer isto porque a primeira pergunta que eu faço logo é então com a elite ficam os piores isto dito desta forma quer dizer os melhores estão com as crianças e com os jovens os piores estão com a elite não o que nós temos é que ter em todas as etapas os melhores treinadores possível para fazerem face às tarefas que essas etapas exigem as crianças só devem jogar e brincar é outro exagero em que se cai oposto ao outro da especialização precoce porque já vamos ver a seguir obviamente que as crianças têm que sobretudo aprender nas chamadas idades de ouro da aprendizagem e não podemos de maneira nenhuma partir do princípio que apenas aprendem jogando ou brincando para se habituarem as crianças devem competir o mais cedo e o mais seriamente possível repito isto são aspectos que eu considero erros e mitos e não estou sozinho nestas considerações naturalmente um desporto igual para todos competição igual para todos objetivos iguais para todos este é um dos outros erros grandes que nós temos no nosso desporto encaramos o desporto juvenil como um desporto dos adultos embora mais pequeno são mais pequenos vamos ver por exemplo vejam mais uma vez o exemplo do desporto escolar eu não estou aqui a dizer nada que não lhes diga a eles aos coordenadores do desporto escolar mais uma vez o corta-mato sabemos que os jovens não treinam as crianças não treinam para aquela prova não treinam não fazem o treino desejado para cumprir com aquela tarefa mas mesmo assim seguindo o regulamento lá está competição igual para todos eu diria aqui regulamentos iguais para todos seguem o regulamento do federado que leva a um aumento da distância com aumento da idade isto é a criança é mais velha ainda por cima tem mais peso no caso das raparigas há mais massa há diposa etc e apanham com distâncias maiores isto é continuam com pouco treino ou sem treino mas ainda por cima com a idade as distâncias crescem isto é o sofrimento é diretamente proporcional à distância portanto pior a emenda como diria o outro desculpa eu termo assim menos coisa pior a emenda que o cianeto portanto são aspectos que nós que eu gostaria mas como estou no fim também da minha da minha ligação à modalidade dificilmente eu vou ver vou ver espero assistir ao longe a esta situação mas foi uma luta de muitos anos e que tem sido de algum modo tem sido inglória modalidades individuais e jogos esportivos coletivos os mesmos problemas relativamente relativamente a esta a esta situação de retenção eu julgo que não julgo que a situação não é igual mas tem fatores muito determinantes nas modalidades individuais mensuráveis com rankings como é o caso do atletismo temos um problema um problema complicado que é precisamente os rankings que levam ao abandono de muitos jovens porquê? os jovens e julgo na natação é um pouco a mesma coisa os jovens muito cedo e hoje então isso é completamente transparente vão à net e veem os rankings todos das suas idades imediatamente percebem que não têm hipótese esta é uma característica interessante das modalidades mensuráveis rigorosamente mensuráveis e com ranking não acontece o mesmo por exemplo no futebol e eu costumo dizer também que no futebol um miúdo por muito pouco jeito tenha pode ter a sorte de marcar um golo a Cristiano Ronaldo até falhou eu lembro-me ainda me lembro que não tinha jeito nenhum para futebol eu lembro-me um dia de ter marcado um golo de cabeça que eu ainda hoje tenho aquele golo na minha mente na minha memória eu tinha 11 ou 12 anos de idade mas foi absolutamente por acaso a bola bateu em mim e entrou mas no atletismo ninguém salta 2 metros e 30 sem querer ninguém corre 100 metros em 10 segundos num dia de inspiração não é possível e esta rigidez que algumas modalidades têm em termos de ranking e de escalonamento e de hierarquização dos atletas têm este problema eu vejo um problema semelhante que me perdoem aqui os meus distintos colegas e amigos dos jogos esportivos coletivos temos o problema dos jogos esportivos coletivos que é ter lugar na equipa que é um problema que eu vejo pelas estatísticas das razões do abandono tem muito a ver com o não jogar o não ter lugar na equipa e que mais uma vez exige o que? exige regulamentos adaptados exige quadros competitivos que pelo menos deem oportunidades a jovens em diferentes níveis para jogarem para terem tempo de jogo e para obviamente poderem pôr em prática aquilo que aprendem e aquilo que treinam acerca do abandono o abandono não é um exclusivo do desporto será sempre negativo eu julgo que não já vamos ver outras áreas onde se verifica o abandono na escola na universidade no trabalho na conjugalidade há divórcios há separações nos hobbies muda-se de hobbies muda-se de amizades muda-se de família muda-se de partido que eu saiba ainda não se muda muito é de clube é extraordinário deve ser talvez pudéssemos aprender com os grandes clubes porque é que há uma retenção tão grande de adeptos no Benfica no Sporting no Porto e noutros obviamente pelo país fora talvez seja um exemplo de retenção única porque em todas as outras áreas há abandonos há dropouts há divórcios há separações agora pode-se questionar e eu questiono é quando é que o abandono no desporto nos deve preocupar porque nem sempre é preocupante não tenho dúvidas só nos deve preocupar sobretudo quando o abandono na prática numa modalidade significa abandono da prática desportiva em geral não tenho qualquer problema já tivemos casos de ginastas que vieram da ginástica para o salto com vara que é uma transferência é um transfer hoje aliás no mundo fala-se muito na discussão da problemática dos talentos na transferência de talentos os países mais avançados falam nisto nós ainda estamos a falar na retenção do atleta numa modalidade mas em determinadas alturas devíamos equacionar e os próprios treinadores dos atletas na sua modalidade em vez de manterem isto é uma piada para os desportos coletivos em vez de manterem o atleta sentado no banco por exemplo um homem do voleibol um rapaz de voleibol que tem a dois metros de altura mas não consegue acertar na bola é para procurar o atletismo porque aí pode ser que tenha as possibilidades no salto em altura isto são ou resistência no ciclismo este indivíduo não consegue endireitar-se em cima da bicicleta vais para o atletismo e aí tens uma possibilidade de ter rendimento e noutras modalidades pode haver esta transferência de talentos que seria saudável se nós obviamente discutíssemos até em coletivo entre as modalidades estas questões que é outra questão que nos falta bastante é discutirmos estes problemas transversais entre modalidades eu não vou ficar agora por aqui isto são estudos mas recomendo-lhes recomendo-lhes este documento produzido nos Estados Unidos e curiosamente que se dá pelo nome de Desporto Verdadeiro True Sport ou True Sport e que foi produzido pela USADA que é a agência americana norte-americana anti-doping curiosamente e que produzem um documento a referir-se a estes aspectos e a estudar estes aspectos da retenção e do drop-out e a dar sugestões para um desporto melhor para aquilo que eles chamam aqui um desporto verdadeiro e por exemplo vê-se aqui as razões porque já não praticas desporto isto é a pergunta direta ao jovem em que logo em cima está praticar desporto deixou de ser divertido este é um dos argumentos maiores que se encontra na literatura é o deixar de ser divertido ou praticar porque é divertido é curioso porque nós como adultos já esquecemos isto mas nós continuamos obviamente também a praticar algumas coisas e a fazer algumas coisas na nossa vida até a trabalhar porque é divertido e para algumas pessoas o trabalho é extremamente entediante porque deixou também de ser divertido ou nunca o foi porque apenas ganham a vida ali mas sabemos o que é o prazer de alguém trabalhar numa coisa que gosta que alguns até dizem que nem se sentem a trabalhar descobri outras atividades gosto mais não era tão bom no desporto como outros da minha idade quis dedicar-nos mais ao estudo outras razões em geral que 19% está na hierarquia da porcentagem queria mais tempo livre tornou-se demasiado caro para mim ou para os meus pais os meus pais queriam que eu me focasse mais no estudo o desporto tornou-se demasiado competitivo os meus pais deixaram de me obrigar ou de apoiar a minha participação passei a ter vergonha do meu corpo muito comum muito comum em raparigas os meus amigos abandonaram também acontece nós temos essa experiência no atletismo de jovens que eram muito talentosos muito promissores abandonaram pergunta-se porquê porque o meu amigo também abandonou eu também fui com ele lá está mais uma vez esta discrepância entre aquilo que se pensa o treinador que pensa em termos motivações e aquilo que o atleta vive como motivações também não vou ficar não vou ficar aqui por estes quadros seria fastidioso mas vou deixar aqui esta frase do John Wooden um grande treinador de basquetebol enorme treinador de basquetebol e que foi sobretudo um pedagogo tanto que se recusou sempre a ir para a NBA ficou sempre na universidade e que dizia e que disse isto a pessoa que você é é a pessoa em que as vossas crianças se vão tornar expressa amor e compaixão autocontrole e disciplina procura conhecimentos e demonstra bons valores e julgo que nisto aqui reúne-se aquilo que todos nós como treinadores ou como pais devemos ser fui encontrar aqui é mais psicanalítico esta citação que eu pus aqui e está em inglês a forma como fala para as suas crianças vai se tornar na sua voz interior isto serve também para os treinadores sobretudo que trabalham com crianças a forma como falamos para as crianças a forma sobretudo como elas nos ouvem a falar no dia a dia nem é preciso ser a falar para elas vai se tornar no seu diálogo interior na sua linguagem interior e muitas vezes essa linguagem é determinante também do seu futuro como atletas do seu futuro como cidadãos porque se ouvirem uma linguagem otimista uma linguagem agradável simpática comunicativa integradora etc eles vão se sentir integrados vão se sentir também vão assumir vão integrar digamos essa linguagem na sua forma de funcionar e nós vemos muitas vezes infelizmente como alguns treinadores atuam até fisicamente sobre os atletas o que é o que é obviamente altamente altamente criticável e e e e que não deveria desistir sinais negativos da prática desportiva juvenil foco doentino na especialização precoce eu sou daqueles que ainda acredita e defende claramente que a especialização precoce é um dos maiores problemas que nós temos e cada vez mais julgo que a literatura está de novo a recuperar esta criminalização da especialização precoce o treino excessivo equipas e programas que cortam nos menos talentosos ou menos desenvolvidos sem atender ao seu desenvolvimento crescimento e maturidade pais demasiado zelosos treinadores intolerantes fãs desagradáveis atletas quebram as regras desportivas e do fair play isto é retirado daquele documento que eu referi eu vou agora mostrar-lhes e eu vinha para aqui com duas hipóteses ou começava a ver estes slides todos ou ficava apenas por estes vídeos dizendo que estes vídeos têm aqui a mensagem fundamental que eu gostaria de deixar de passar aqui que tem a ver muito com a questão da diversão e mesmo a diversão no mais alto nível e aqui é um motivo de orgulho também para o nosso presidente do IPDJ que eu aproveito também para saudar em particular acerca do nosso CAR porque estes atletas se calhar isto passou despercebido ao senhor presidente do IPDJ as marcas que fizeram estes dois atletas neste fim de semana há 15 dias atrás nos campeonatos de Portugal de pista coberta na sua terra natal em Pombal este atleta que vai saltar saltou aqui 8 metros e 6 no salto de engombrimentos é uma marca de nível internacional e no CAR em Lisboa há 3 ou 4 dias atrás fez 8 metros e 14 o ano passado tinha 7 metros e 90 tem um ano de treino no salto em comprimento mas tem para trás várias disciplinas já do atletismo também mais um caso de um atleta que atinge um nível internacional na disciplina que ele não praticava isto é a quebra do mito de que se tem que começar muito cedo a especializar o atleta numa disciplina para que ele venha mais tarde ter resultado aí eu cada vez estou mais convencido pelas evidências todas de que é precisamente o contrário os grandes campeões em pequenos são aqueles que não vão chegar a campeões em adultos repito que há aqui uma diferença grande com as modalidades de especialização precoce estamos a falar de modalidades de especialização tardia mas as modalidades de especialização precoce também já se contam não é preciso ter os dedos todos numa mão para as contar portanto são poucas vamos lá ver então até agora Pedro isto tem funcionado vão ver aqui o resultado deste jovem que se chama Gerson de Baldé apesar do nome é nascido em Portugal não em pena que ali que a régua eletrónica não esteja a funcionar eu vou aqui acelerar um pouco esta espera pelo resultado o que é que se passa isto não me está não me está desculpa isto é pena porque eu queria acelerar isto e não me está será que desculpa eu queria acelerar o coisa mas ele aqui não me aceita aqui devia estar aqui se eu carregar aqui volta outra vez volta atrás é portanto é melhor não me chegue se consigo não sei se consigo não se não volta outra vez para trás obrigado isto é interessante na ligação com na ligação com os vídeos seguintes com o mesmo atleta e com outros eu digo aqui com todo o prazer que este atleta foi uma aposta minha lá está a vantagem de um presidente de federação a pensar como treinador porque este atleta não cumpria os critérios para ir para o CAR e eu fiz pressão porque ele foi para o Algarve e ia não treinar o ano passado para esta época estava no Algarve eu disse ele tem que vir para o CAR não veio para o CAR veio para o centro de estágio estamos a suportar essa despesa é um atleta que de repente pode ir aos Jogos Olímpicos está já a poucos centímetros e já fez saltos nulos extraordinários esta ligação aqui com com o treinador e com os colegas tudo isto já faz parte daquilo que eu que eu que eu que eu referia e agora vamos passar na mesma competição atenção vejam o que ele vai fazer a seguir o que ele está a fazer um atleta também que está no CAR mais um que é este que está aqui o Pedro Boaró que veio da Madeira nascido na Madeira e que fez 5 metros e 82 no salto com vara portanto é um dos potenciais 6 metros a entrar no clube restritíssimo dos atletas que saltam 6 metros no mundo agora vejam a união entre estes atletas e é isto que leva à retenção dos atletas no desporto vejam bem o que é que ele está a fazer o que tinha acabado de saltar 8 metros e 6 foi massajar as pernas do outro que ia saltar a seguir e ainda há pessoas e eu ouvi lá pessoas a dizer incrível em vez de estar concentrado anda a fazer estas coisas e eu digo ainda bem que ele não está a concentrar porque o estar concentrado às vezes demais é que leva ao disparate e leva a pensar em demasiado e leva muitas vezes precisamente à quebra de rendimento agora com este aqui a exuberância final é extraordinária mais o atleta que veio da Madeira onde fez muitas outras disciplinas do atletismo marca direta para os Jogos Olímpicos o que é extraordinário neste momento com as marcas que exigem diretas para qualificação direta porque agora temos os rankings mas vejam estes festejos que valem a pena e sobretudo o festejo final com o atleta do clube rival e tudo isto é mais interessante porque eu não vou dizer qual o clube mas houve um destes clubes que deu orientação para que os atletas não contactassem com os atletas do outro clube mas vejam a cena final porque treinam no mesmo sítio com o mesmo treinador estão os dois no carro também ali é o Mário Aníbal ali à direita que é o treinador não que é o treinador do Gerson do Salto de Encombrimento não é esta cena aqui ainda é outra a seguir mas isto é é pungente eu emocionei-me a ver isto porque isto é a base da retenção de atletas no desporto o treinador que criar vejam agora esta cena o treinador que conseguir criar este ambiente tem assegurado que as crianças não abandonam o desporto vejam isto o atleta do Benfica e outro do Sporting o que é eu este vídeo bastaria para para sintetizar este homem este homem Roberto Soto que foi um homem que eu atribuo ainda muitas das razões para nós termos tínhamos um campeão olímpico chamado Nelson Nebra foi um russo que veio para cá para Portugal e que chegou no princípio do mês de agosto e disse-me que queria ir ver os locais de treino e queria ter os rankings da modalidade para analisar e eu disse-lhe ver os locais de treino está tudo em férias não vais ver nada e ele eu quero é ver os locais de treino no fim do mês de agosto perante os rankings e perante os locais de treino que viu disse-me em Portugal treina-se mal os jovens disse-me mas não viste nenhum treino não é preciso os locais de treino não têm o apetechamento necessário para se treinar bem nada zero é pista com umas barreiras e tal mais nada maior parte das pistas não tem ginásio e quando fui ver os rankings os jovens mais destacados numa ou noutra disciplina fui ver noutros rankings noutras disciplinas e eles não constavam o que quer dizer que só praticavam uma disciplina e portanto estavam condenados e estavam a treinar mal isto foi a conclusão de alguém que sem ver atletas sem ver os atletas em ação sem ver os treinos disse que não era possível treinar-se bem e é por isso que vamos ver mais um vídeo este é um vídeo muito interessante que é um dos primeiros estágios que este treinador que este treinador russo que era considerado na altura um dos melhores se não o melhor treinador de saltos do mundo porque tinha organizado os saltos o setor de saltos em Cuba a fazer trabalho de condição física aqui com os atletas mais jovens e o que é extraordinário era a dificuldade destes miúdos com 16 anos porque eram juvenis 16, 17 anos a dificuldade que eles tinham em fazer os exercícios mais elementares vejam por exemplo as dificuldades que este jovem aqui as dificuldades que este jovem aqui tinha em fazer os exercícios mais simples o objetivo ali era estar sentado e com as pernas estendidas desenhar letras ou números com os pés portanto um trabalho abdominal lá está divertido sem mais preocupações do que isso cá estava aqui a dificuldade deste jovem aqui eu gostava que se centrassem naquele jovem ali e que e que até se ria ele ria-se pela impossibilidade de fazer aqueles exercícios repito com 16, 17 anos juvenis isto era um estágio nacional em que nós fomos buscar os melhores juvenis em Aveiro numa oficinazinha que nós tínhamos ali num pavilhão de exposições em que ainda no tempo do professor Mirandela da Costa se adquiriram aqueles tapetes para ali onde se chegaram a fazer provas de nível nacional nesta pista coberta que era absolutamente improvisada e que hoje infelizmente em vez de progredirmos vejam mais uma vez este jovem a proficiência dele a fazer estes exercícios dessa coisa até pelos pés que têm alguma dificuldade em levantar os pés do chão isto emociona-me ainda ver este ver este filme porque eu seguia estes estágios na altura era diretora técnico e quando este treinador russo me dizia mas eles não têm força nos braços eles penduram-se no espaldar e caem eles penduram-se numa barra fixa e não fazem uma elevação ou duas como é que é possível isto? atletas com esta idade isto é um problema do desporto não é só do atletismo meus amigos isto que eu estou aqui a dizer não é um problema do desporto não é um problema só do atletismo desculpa é um problema do desporto em geral e é um problema do desporto juvenil que precisa na realidade de ser de ter aqui uma injeção de qualidade diferente daquela que tem tido até agora desde a escola até o clube é pena eu não poder avançar com este vídeo para a frente arrisco-me a que ele fique a que volte atrás porque eu queria aqui saltar isto porque o tempo corre é mas lá está por isso é que se fosse o meu computador eu já sabia com o que contava agora vai-me estragar isto vai está a ver já estragou eu avisei eu não avisei não me pega não me pega talvez aqui em baixo não 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 aí é os diapositivos não 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 estamos infelizmente não 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 consigo bem é pena não 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 é pena porque nós iríamos ver aquele jovem que estava ali com grandes dificuldades a fazer os exercícios num nível de treino imediatamente a seguir num estágio no Algarve a fazer exercícios que eu gostava que dissem a forma como ele os estava a fazer exercícios de capacidade de salto e ao Nelson Hebra que passados mais um ou dois anos foi campeão do mundo e no ano seguinte campeão olímpico portanto o que é o que foi o trabalho de qualificação do treino dele nestas nestas idades tenho mesmo muita pena porque iam ver um atleta a sério aqui veem uma criança já não criança com 17 18 anos aqui 16-17 era juvenil e veiam ali e a seguir o nível a etapa onde ele já estava de especialização mas reparem já júnior nessa altura e o nível aquele 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 já estava mas não podemos o tempo se fugir e é pena não vou não vou ocupar o vosso tempo com isto que já é já são já são obviamente matéria já é matéria conhecida só falta muitas vezes é aplicá-la porque toda a gente conhece todos estes quadros há vários neste momento até uso mais quando se fala na questão dos talentos uma sistematização que surgiu na Austrália que é o FETEM e que foi adotado pela Suíça pelo menos para já que é digamos é uma alternativa a este modelo do long term athletes development e que responde mais à questão dos talentos embora este esta organização do Eastland Bali é mais orientada num sentido longitudinal para a vida do alto rendimento mas também na continuação para as etapas seguintes aqui é a síntese que eu faço para o atletismo que é na realidade todo este trabalho de fundamentos que está antes dos 9 10 anos de idade o aprender que é absolutamente vital aprender-se corretamente as técnicas a fase da energia que é como diz mesmo este programa originalmente o trabalho do motor aquilo que dá energia que é durante a puberdade e depois da puberdade sobretudo acentuar tudo o que tem a ver com o trabalho da resistência da força já que a velocidade também para trás e depois o trabalho de especialização sempre numa perspectiva de mais disciplinas no início menos disciplinas no caminhar progressivo da especialização até chegar ao momento do ganhar e dos recordes mais tarde ainda acerca do abandono isto é uma é uma brincadeira apenas para vermos as desgraças que às vezes se produzem com o alto rendimento porque resistem uns e outros não porque é que uns abandonam e outros mantêm por exemplo estes estes pezinhos que é de uma barreirista sueca da Susan Kalur ao ponto a que chega de degradação dos tendões e a continuar na prática isto era uma atleta que estava em prática nesta altura estas mãos isto foi uma fotografia tirada por mim em Atenas portanto hoje devem estar já com outras calosidades isto é o Pimenta o Fernando Pimenta isto foi em Atenas em 2004 que eu lhe tirei esta fotografia mas vejam estes calos que todos eles têm da canoagem o que é são os calos do ofício não é mas também vemos aqui outras 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 imagens não do desporto nós às vezes temos tendência a pensar que é só no desporto que isto acontece aliás as fronteiras do alto rendimento entre o desporto a dança a música tudo isto é extremamente fluido só por convenções artificiais é que isto se separa porque os problemas são muito idênticos e as questões as repercussões disto também são muito idênticas um desafio para vocês quem descobrir de quem é este pé eu tenho um prémio para dar é quem ouvi ao lado não isto é um homem é um homem e é bailarino já tem direito a prémio no fim eu dou-lhe o prémio Nureyev estava pertíssimo estava pertíssimo era apenas o antecessor do Baryshnikov mas vemos aqui o que o que o que pode ser na realidade o o nível de stress a que nós sujeitamos os atletas e curiosamente aqui a pergunta subsiste é porque é que alguns aguentam tudo isto e outros não aguentam aqui não tenho dúvidas também tem muito a ver com as características pessoais e individuais de cada um quer mentais quer físicas as lesões é um dos aspectos que mais afasta também praticantes no atletismo português começou-se a verificar nos últimos anos e está aqui o José Silva que poderá também confirmar isto comigo que é começámos a assistir a lesões em idades que não deveriam acontecer em atletas juvenis sobretudo de juvenis para baixo é inaceitável para mim que haja lesões de treino às vezes há lesões de acidente tropeçou uma entorce etc bateu em qualquer sítio mas lesões tem limites contraturas roturas musculares nos tecidos moles é algo que não devia de ser que não devia de acontecer nestas idades esta é uma pergunta que eu faço em que fase acontece mais o abandono isto é da minha autoria da minha responsabilidade conectar estas etapas do brincar o jogar o competir o superar para ganhar ou perder eu julgo que é esta a sequência natural que existe e que deve existir desde a criança até o alto nível começa-se por brincar joga-se compete-se e sempre aproveitar digamos as experiências que vêm da etapa anterior a criança que brinca adquire competências que aplica no jogo a seguir as competências do jogo aplica-as na competição as competências adquiridas as aprendizagens da competição levam-no à superação e depois naturalmente os surtilégios da competição levam-no a ganhar ou a perder então em que fase é que acontece mais o abandono certamente concordam comigo não será no brincar e no jogar as crianças aí não abandonam os pais é que muitas vezes não lhes dão hipóteses de jogar e de brincar sabe-se disso e essa é outra crise que existe os pais de tal maneira protetores que a criança saltar de um degrauzinho para baixo estão lá os braços todos dos pais das tias dos avós a parar a criança para que ela não se magou o que é terrível porque por exemplo não sei se sabem mas na evolução motora a criança para correr primeiro tem que aprender a saltar e o salto normalmente que a criança faz antes de aprender a correr é este salto saltar de uma superfície mais alta para uma mais baixa onde adquire normalmente capacidades reativas para depois poder correr para poder saltar o corrido é uma sucessão de saltos e por isso é que a criança normalmente salta antes de correr e este salto em profundidade mas não é nestas etapas que a criança abandona eu não tenho grandes dúvidas em afirmar que o abandono e onde aumentam as dificuldades e os problemas da retenção é precisamente nestas etapas onde entra a competição onde entra a superação e sobretudo quando as crianças e os jovens perdem porque aí a autoestima fica mais complicada preocupações com a nossa organização poderíamos fazer melhor com os mesmos meios eu acredito que sim agora vou pôr aqui um sistema que maravilhosamente está a trabalhar mas deveríamos fazer com que ele trabalhe melhor e depende de nós todos e não estou aqui de maneira nenhuma a tirar as culpas para cima da tutela é de nós todos que este sistema poderia funcionar melhor pois claro eu já imaginava estou a fazer jus à fama que o António me disse logo no início estou dentro do tempo mais competitividade mais medalhas e mais praticantes agora este sistema funciona isto aqui não é o ratinho na roda do coiso mas não é por ser atletismo também mas o nosso sistema dentro do atletismo funciona com associações federação e clubes quando se liga isto e agora o sistema parece que cresceu e cresceu eu ligo esta questão do problema do desporto juvenil no atletismo e em outras modalidades acontece a ligação do sistema da modalidade federada com o desporto escolar eu procurei por aqui todos os envolvidos neste processo e aquilo que eu afirmo é mesmo com o financiamento que existe com o financiamento que existe o sistema devia ter outros resultados mais uma vez a necessidade de se sentarem à volta da mesa todos e de se ouvirem porque nós já fizemos várias propostas para o desporto escolar e poucas ou nenhumas tiveram eco e tiveram receptividade porque são sistemas quer queiramos quer não ainda de costas muito voltadas uns para os outros agora esse sistema já adquiriu uma complexidade em termos institucionais e em termos organizacionais que deveria repito ter outros resultados e o financiamento envolvido só nesta ligação de uma federação com o desporto escolar o dinheiro envolvido aqui é enorme são quantidades de euros significativas para este para os resultados este é um e são só mais dois slides este é um sobre o valor preditivo de vários aspectos para o resultado dos atletas e podemos ver aqui curiosamente só lhes digo o primeiro o primeiro tem um alto valor preditivo que é o da morfologia altura e peso e estamos a falar para atletas para resultados futuros e vejam e vejam o que é que está no fim segundo este autor um autor alemão o Killing em que coloca as performances juvenis e depois afirma quanto mais cedo mais incerto o prognóstico isto é os resultados obtidos pelos mais jovens têm um prognóstico extremamente incerto e quanto mais precoces for mais incerto é essa previsão de resultados para o futuro é mais importante por exemplo as infraestruturas desportivas do que os resultados do que os resultados dos atletas quando são mais jovens ficaria agora mesmo por aqui porque é um aspecto eu acredito sempre que quando participo nestas coisas eu preparo-me sempre a mais dois ou três seminários a seguir portanto nunca é dado nunca dou por perdido nunca dou por perdido o trabalho embora normalmente não tenho tempo a apresentar mas ficará por outra oportunidade esta é uma questão central e gostaria mesmo de terminar com esta que é outra questão que afasta muitos jovens da prática desportiva e que está ligada a uma outra questão que é competição há pouca discussão sobre a competição desportiva e era importante que os treinadores refletissem sobre o significado da competição porque a competição por si também leva ao abandono porque há muitos jovens muitas crianças que não estão preparados para competir o competir tem um significado e não é preciso ir à psicanálise com as pulsões agressivas que estão no nosso interior genético já nascemos com elas para sobreviver para nos mantermos etc essas pulsões agressivas são utilizadas em competição costuma-se dizer e eu adotei há muito esse pensamento de que a competição desportiva é a socialização da agressividade ou agressividade socializada mas isto levanta problemas muito graves para atletas que não estão preparados e quando nós vemos crianças que chegaram ao desporto e com meia dúzia de treinos imediatamente vão para a competição muitas vezes sem saber os regulamentos da própria modalidade é de nos questionarmos qual é o estado de prontidão de uma criança ou de um jovem para a competição quando não estão preparados para a competição repito alguns nem os regulamentos sabem que vão apanhar nessas competições então tudo isto são cuidados que os atletas têm de ter e temos agora aqui este triciclo que define a prontidão as competências requeridas para a prática da modalidade e até para obviamente para a competição a motivação a motivação e a maturidade ou o nível de maturação em que esses atletas estão para fazer face às exigências da competição meus amigos muitas outras coisas nós podíamos discutir isto é um tema sem fins não é um tema para um seminário só é um tema para muitos congressos não tenho dúvidas porque cada cada pedra que se levanta é um problema que surge no desporto juvenil e ficaria apenas com esta mensagem final espero que isto esteja claro em todas as nossas cabeças aqui na sala é que o desporto juvenil não é apenas um um luxozinho de um sistema desportivo isto é ter muitas crianças a praticar é na realidade a base de toda a prática quer do alto rendimento quer da prática desportiva de longo prazo para a vida muito obrigado por me terem convidado espero não ter sido muito chato mas pronto muito obrigado e sejam felizes como treinadores e continuem a ajudar o nosso desporto a evoluir como tem ajudado até agora e tem sido brilhante com as condições que temos fazemos milagres autênticos vamos ver em Paris se acontecem mais milagres sei que todos trabalharam para isso e certamente algum milagrezinho vai acontecer embora os milagres nunca são das federações são sempre só são as razões do insucesso é que são das federações quando acontece um sucesso a culpa nunca é das federações quando acontece o insucesso já é a culpa das federações portanto já tenho as costas largas relativamente a esse aspecto e portanto desejo as melhores felicidades a todos e sobretudo que sejam muito felizes naquilo que fazem obrigado 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 Obrigada.